Nos Estados Unidos, a campanha de vacinação avança com quase 105 milhões de americanos já totalmente imunizados. Além dos postos do governo e farmácias, a Casa Branca conta com a ajuda de muitas instituições para expandir a aplicação das doses. Neste fim de semana, a Igreja Universal se juntou a essa força-tarefa na Flórida. Gislaine acordou cedinho e veio receber a dose única da vacina da Janssen. Daqui duas semanas, ela estará totalmente imunizada contra o coronavírus. Esse é o ponto principal, né? Da gente estar realmente imunizada e poder estar vivendo mais tranquila com relação ao Covid. Outros centenas de brasileiros que vivem na região de Pompano Beach, na Flórida, fizeram fila para receber a vacina. Para Agnes, que mora há 32 anos nos Estados Unidos, ter um atendimento em português dá a sensação de estar em casa. Gostoso, né? Ouvir a nossa língua. Segundo o Bispo Márcio Carotti, é muito importante prestar todo apoio à comunidade brasileira. É um prazer poder abrir o estacionamento da igreja. Nós trouxemos a vacina. Sabemos que muitas pessoas que fazem parte da comunidade brasileira, elas não têm seguro, saúde. E está sendo feito totalmente de graça aqui. E eu acredito que nada mais é do que a nossa missão neste país. Ajudar a comunidade brasileira. A parceria com o governo do estado só é possível graças a postos de vacinação itinerantes, como este. São ônibus extremamente bem equipados, que carregam insumos, equipes e vacinas até as instituições que abrem espaço para a população ser imunizada. Somente nesta igreja, 400 doses foram aplicadas em um dia. O mesmo aconteceu nesta outra unidade da Igreja Universal em Miami. Além de brasileiros, muitos hispanos foram vacinados. A mexicana Elizabeth é uma delas. Agora me sinto muito melhor para sair nas ruas com segurança, mas vou continuar tomando todas as precauções. Diz ela. Para o bispo Clayton Mello, abrir espaço para a campanha de vacinação amplia o acesso da população às doses. A Igreja Universal tem trabalhado com a comunidade aqui em Miami, visando a melhoria da comunidade, como também da cidade. Por essa razão, nós temos cedido espaço para que o governo, o estado, possa trazer essa vacinação para as pessoas que não podem chegar nos órgãos e nos lugares que eles têm determinado. Desde sexta-feira, os postos de vacinação itinerantes do estado retiraram a obrigatoriedade de apresentar um comprovante de residência. A iniciativa do governo da Flórida facilita a aplicação da vacina em quem ainda não tem a documentação para viver nos Estados Unidos. Antes, quando eles exigiam isso, era muito difícil para eles. A gente tem uma certa área abrangente aqui em Miami que as pessoas não têm esse tipo de documento, esse tipo de condição. E com esses postos que a gente está colocando, está abrindo porta para essas pessoas poderem ser vacinadas e imunizadas contra o vírus. Os postos itinerantes oferecem a vacina de dose única da Janssen e o imunizante da Pfizer, que exige duas doses e pode ser aplicado em jovens de 16 anos. Em todo o país, mais de 2 milhões e meio de vacinas estão sendo aplicadas por dia. Cerca de 148 milhões de pessoas já receberam ao menos uma dose de imunizante contra a Covid-19. E 105 milhões estão totalmente imunizados. Na Flórida, quase 30% da população já está imunizada. E para ajudar a aumentar esse número, no final do mês, a Igreja Universal voltará a oferecer vacinas.